Miriam, e nesse mês e meio de governo que já tivemos aí, o que já andou? Muita coisa andou. É impressionante que só tenha 45 dias, hoje 46 dias, do governo do presidente Lula. Fez uma enorme diferença, por exemplo, na vida dos Yanomami. Fez uma enorme diferença no combate ao desmatamento na Amazônia, que agora você tem o Ibama no controle do combate ao desmatamento. A lei voltando a ser respeitada. Uma mudança grande na área da saúde, na área da educação, já volta as prioridades para o ponto certo. No caso da política habitacional, as pessoas com menor renda voltam para o programa e com subsídio, que é isso mesmo, subsídio existe para ajudar os pobres a terem a sua residência. O Bolsa Família volta com os mesmos critérios de antes, porque você não pode ter um programa de transferência de renda sem critério. Então, muita coisa mudou. Eu acho que o mais importante também que mudou foi o seguinte, e ficou claro no dia 8 de janeiro, o governo passado tinha uma política de enfraquecimento da democracia. Isso ficou claro no dia 8 de janeiro, com ataque a todos, a sede dos poderes.